Olá, Manuano! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Depois de um tempinho de descanso para todos, estamos retornando às nossas aulas. Hoje a nossa aula é na apostila número 4, o módulo 38, Verbos Tempo Simples do Indicativo. Bem, esta aula é bem focada em verbo Tempo Simples do Indicativo. Então, nós vamos fazer duas coisas. Compreender a função dos tempos simples do indicativo E reconhecer as formas verbais do presente e do pretérito Que pretérito, na verdade, é a mesma coisa que dizer passado Na distribuição dos verbos nos gêneros textuais Mas antes, nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo Para criar um gancho e prosseguir com o raciocínio. Vamos lá? Bem, pessoal, antes de iniciar a explicação do conteúdo de hoje Eu gostaria de destacar que nós vamos ver o conceito do verbo Usando os critérios semântico, morfológico e sintático Porém, um dos traços exclusivos da classe dos verbos É as desinências típicas de Tempo Mas não é preciso hoje nos aprofundarmos agora Nessa explicação de desinências E aspecto, por quê? Porque estes são assuntos muito extensos e complexos Que serão retomados no ensino médio Iniciando lá na página 15 Vamos ler o fragmento do poeta Paulo Leminski Que diz Via sem saída Via tudo Não via vida O vocábulo vida Aparece três vezes nesse poema Em qual dos versos essa palavra é verbo? Como você justifica sua resposta? Então, pessoal, o vocábulo via Ele pode ser claramente entendido Como verbo no segundo E no terceiro verso Em que aparece acompanhado de complemento verbal Tudo e a vida No primeiro, a expressão sem saída Ele é um adjunto adnominal O que faz prevalecer a identificação de via Como substantivo Com sentido de caminho De estrada De trilha Então, vocês já perceberam como O verbo, dependendo da colocação Dentro do texto Ele pode se transformar em substantivo Em adjunto adnominal Como aconteceu nesse caso E aí, nós vamos começar agora Estudar a proposta da aula de hoje São as características dos verbos Só que vamos retomar Conforme a proposta da apostila mesmo Fazendo uma revisão Do que é o verbo Até a gente chegar no lado indicativo Vamos lá? Os verbos, pessoal Eles podem ser analisados em três critérios E esses critérios são O semântico O morfológico E o sintático No critério semântico Que nós vamos ver no item 1 Ele, quando ele está sendo analisado Nesse critério Ele designa o verbo Ações Processos Estados E fenômeno natural Quando ele designa ação Essa ação, ela é praticada pelo agente Então, quando eu digo assim Desci pela escada Pelas escadas Ao sétimo andar Então, quem que desceu? Quem é o sujeito dessa ação? Eu E eu estou realizando que ação? Ação de descer Então, o verbo é uma ação Dentro do processo Eu tenho o processo Que afeta o sujeito Então, quando eu digo O elevador descera Diretamente ao pavimento térmico Então, o elevador Ele, nesse caso Não é o agente Da ação Descer Ele é um sujeito Que foi submetido a um processo Não provocado por ele O elevador Descera diretamente Ao pavimento térmico E o estado Que estado que é esse? É um atributo Ou uma condição Do sujeito Então, o estado Posso dar um exemplo Aurelio e Dibinho E eu Éramos sócios Em atividade Escusas Que nem o narrador Dizia No conto Então, é o estado Éramos sócio Num atributo Numa condição Do sujeito E o fenômeno natural A gente já sabe Que é sempre chover Trovejar Anoitecer Então, quando eu uso O exemplo Por exemplo Chovia Naquele dia Então, é um fenômeno natural O verbo Chover O item 2 Nós vamos falar Sobre o critério morfológico Que é um pouco mais extenso Ele tem mais itens A serem analisados Estudados Os verbos Eles se flexionam Nesse critério morfológico Para exprimir o que? Categoria de voz De tempo De aspecto De modo De pessoa E de número Tá? Então, quando a gente Está falando do modo Indica que o enunciador Pretende Que o processo verbal Que ele anuncia Seja percebido Por um interlocutor Ou até pelo leitor Né? E o indicativo Ele expressa Uma posição De certeza Né? O primeiro modo É o indicativo Que expressa Uma posição De certeza Do falante Em relação Ao processo verbal Comunicado A ação A ação É expressa Como um fato Que vai acontecer Uma certeza Né? O modo subjuntivo Indica Uma posição De incerteza É o contrário Do indicativo Enquanto o indicativo Expressa uma ação Com certeza O subjuntivo É a incerteza Do falante Em relação Ao processo verbal Comunicado A ação A ação Ela é expressa Como uma possibilidade Tá? E o modo Imperativo Imperativo Vem do imperador Então o imperador É aquele que manda Que dá a ordem Indica um processo verbal Que deve ser entendido Ou com uma sugestão Pedido Ou ordem Para o interlocutor Por exemplo Quando eu falo Aguardem a descida Do elevador Né? Eu tô Fazendo uma solicitação E ao mesmo tempo Uma ordem Né? Então esse aguardem Ele tá no modo imperativo Existem, pessoal Dois tipos de verbo Né? O verbo regular O que é o verbo irregular? E o irregular? O que é o regular? É aquele Em que O seu radical É a parte fixa Da palavra Que não se altera Com a conjugação verbal Ela fica fixa, né? E Ela sofre alteração Né? Só da conjugação Mas o radical Permanece simples Ele não muda E um exemplo É o verbo cantar O cante É a parte fixa É o radical Do verbo cantar E a terminação A gente vai chamar Depois de desinência Já o verbo irregular É aquele Em que o radical Ele não tem jeito Ele se altera De acordo com A conjugação do verbo Quando é no presente Fica de uma forma Quando é no passado Fica de outra E um bom exemplo Pra gente ver isso É o verbo haver O radical do haver É o ave Até o h-a-v Só que se ele for conjugado Por exemplo Na primeira pessoa Do presente Do indicativo Que é o que nós vamos Estudar hoje Ele fica Na primeira pessoa No eu Em Então olha como ele mudou Né? Ele sofreu total transformação Ele foi todo modificado Ele não permanece Com o radical ave Né? Ele sofreu uma alteração Mesmo, né? Do seu radical Então ele é considerado Irregular Tá? Porque ele não mantém O radical Quando ele é conjugado As categorias De pessoa E de número Elas são indicadas Por desinências Desinências Seria o final Do verbo, né? Então, por exemplo Quando termina Com o A desinência Indica a primeira pessoa Do singular Do singular, né? Então, eu aguardo Tá na primeira pessoa Do singular Aguardamos O amos É a desinência O mos, né? Indica a primeira pessoa Do plural Nós E o as, né? Que é aguardas Tu aguardas É a desinência Que indica a segunda pessoa Do singular O tu E aí, pessoal Pra finalizar, né? Essa parte morfológica Existem os tipos De conjugações verbais E dentro das conjugações Existem três Tipos de conjugações Você vai dizer Que o verbo Ele pertence A primeira conjugação Toda vez Que ele termina Com o ar Então, amar Andar Estudar Tá? Então, terminou com ar Então, terminou com ar Pertence a primeira conjugação Segunda conjugação Verbos terminados em er Exemplo Esconder Ou or Or Por, por exemplo Pertence a segunda conjugação Terminou com er Ou or Pertence a segunda conjugação E a terceira conjugação Toda vez que terminar com ir Por exemplo, partir Então, fica mais fácil de decorar Então, fica mais fácil de decorar Terminados em ar Er Ir Primeira, segunda e terceira conjugação Sussa Como diz o meu amigo professor Noslem, né? Vamos prosseguir O item 3 Se refere, pessoal Ao critério sintático Então, quanto a função na oração Critério sintático O verbo é um termo essencial Considerando que não há oração sem verbo Existir frase sem verbo Mas oração não, né? E ele é um núcleo da oração Por exemplo, o estudar Chover, cair, né? Sem esses verbos A oração Ela não se torna inteligível Então, eles são fundamentais E verbos Que indicam fenômenos naturais Podem sozinhos Construir uma única oração Por exemplo, anoiteceu Só o anoitecer Ele forma uma oração Vai chover Como está acontecendo hoje E aí também se torna uma oração Então, pessoal Resumindo tudo o que nós falamos Até agora Nós vimos em relação A parte sintática do verbo Que ele pode indicar Ação Processo Processo E fenômeno da natureza Certo? Na parte morfológica Ele tem Tempos verbais Que é o presente Passado E futuro Ele tem os modos Indicativo Subjuntivo E imperativo Existem Dois tipos de verbo O regular E o irregular Existem as categorias De pessoa e número Que são definidas Pelas desinências Ou seja As conjugações Existem Três tipos de conjugações Primeira Segunda E terceira E na parte sintática O verbo É o termo Essencial da oração Na verdade Ele é o núcleo Então, uma boa dica Para os estudos É se vocês conseguirem Também fazer um mapa mental Sobre o verbo E tudo o que nós falamos Para ajudar nos estudos Como eu coloquei aqui Como exemplo Tá? Então, finalmente Nós vamos Iniciar aí Falando do Modo indicativo E seus tempos Tempos por quê, pessoal? Porque nós temos seis Lembra que eu sempre explico Para vocês Que a língua portuguesa A parte de gramática É como se fosse uma cômoda Com várias gavetinhas E aí você vai abrindo Essas gavetinhas Exatamente isso Olha aqui Nós temos Três modos verbais O indicativo Subjuntivo E o imperativo Dentro da gavetinha Do indicativo Nós temos Seis Tempos verbais Quais são esses Tempos verbais? O presente Que aí um exemplo é Ele consegue O pretérito Perfeito Que seria o passado Perfeito Ele conseguiu O pretérito Imperfeito Ou passado Imperfeito Ele conseguia O pretérito Mais que perfeito Ou seja O passado Mais que perfeito Ele conseguira Futuro do presente Eu conseguira Né? E futuro do pretérito Que seria o futuro Do passado Ele conseguiria E aí falando Só assim brevemente Sobre o subjuntivo O subjuntivo Tem três tempos Que é o presente O pretérito Imperfeito E o futuro E o imperativo Só tem dois tipos De tempos Que é o afirmativo E o afirmativo Negativo Agora pessoal Vamos nos aprofundar Um pouco mais Nos tempos Simples do indicativo O presente Por exemplo O presente O presente do indicativo Ele denota Uma declaração Que se refere Ao momento Da fala Então quando eu falo assim Olha o céu Riscado De barras De ferro Né? Sobre o fato Ou ação Permanente Tido como Inquestionável Ou habitual Verdade Universal Provérbo Preceito Quando eu digo No edifício Cairo Cada andar Corresponde A um apartamento Isso é inquestionável Né? Brasília É a capital do Brasil Isso é uma verdade Inquestionável Quem não se enfeita Por si Rejeita E o exemplo É sempre mais eficaz Do que o preceito Então são Tido Informações como Tidas Inquestionáveis Sobre fato Próximo e certo Valor de futuro Na próxima semana Começam os jogos de bom Então é uma É um fato certo E aí pessoal Ainda falando sobre O presente O tempo presente Né? Sobre fatos passados Narrados Como se estivesse acontecendo No momento da fala Para adquirir Vivacidade E realce Tempo conhecido Como presente histórico Por exemplo No dia 17 de agosto De 1987 Morre Carlos Drummond De Andrade Um dos nossos Maiores poetas Então as formas verbais Do presente Elas são empregadas Em textos De gênero Argumentativo Como a dissertação O artigo de opinião O editorial A resenha A carta de solicitação Ou de reclamação A carta de leitor Entre outros Agora quanto ao pretérito O pretérito Denota uma ação Anterior No passado Que pretérito É a mesma coisa Que o passado Né? Ao momento da fala E ele é subdividido Em pretérito Perfeito O passado Perfeito Por exemplo O perfeito Indica ações Concluídas no passado Então elas Começaram e terminar Dentro de um espaço De tempo determinado Então por exemplo Cortei a discussão E saírem do bar E saírem do bar O imperfeito Pessoal Ele denota Fatos Ou ações Que estavam Em andamento No passado Ou seja Elas começaram No passado Não sendo Portanto Apresentadas Como concluídas Até o momento Então por exemplo Um guarda Anotava O nome das pessoas Então ele começou No passado Mas a gente não sabe Se ele terminou O imperfeito Também indica A ação Que ocorreu no passado Simultânea A outra Por exemplo Percebi Que o uísque Influía Demais Nas opiniões Né? Então uma ação Que ocorreu No passado Simultânea A outra Né? Que eram As opiniões A ação Habitual No passado A Aurélio Cuidava Com honestidade Da administração Da firma Então Cuidava Né? Está no Passado habitual E fatos Concomitantes No passado Em descrições Por exemplo Lá estava O dibinho Na mão direita Via-se Entre os dedos Um botão Comum Do qual Pendiam Fiapos De tecido O mais que Perfeito O mais que Perfeito Pessoal Denota Uma ação Passada Anterior A outra Que também Ocorreu no passado É como se fosse O passado Do passado Por exemplo Quando desci Para o saguão Já estou falando Do passado A polícia Ainda não chegar Então É o segundo Fato E o primeiro Fato Do passado O mais que Perfeito Ele também Denota ainda Desejo Ou esperança Em relação Ao fato Quando eu digo Assim Quem me dera Ter novamente Oito anos Né? E na linguagem Coloquial Né? Do dia a dia O mais que Perfeito Simplesmente É geralmente Substituído Pela forma Composta Verbo auxiliar Não é perfeito Mas o verbo Principal Não participa O futuro Pessoal Ele indica Uma ação Pós-terior Ou seja Pós Né? Ao momento Da fala E ele é Estive dividido Em dois Futuro do presente Futuro do Pretérito Ao passado No futuro Do presente Ele denota Uma ação Em relação Ao presente Que ainda Vai se realizar Então por exemplo Quando eu digo Dibinho Jamais Demonstrará A sua inocência Então É uma ação Que ainda Vai se realizar Ainda vai acontecer O futuro Do presente Também pode Indicar Ação Hipotética Duvidosa Por exemplo Diante dos fatos Atuais Todos Pensarão Que sou O culpado Da morte De Dibinho Será ele O assassino De Dibinho? Também pode Expressar Ordem A ser Cumprida Na linguagem Jurídica Por exemplo Os aluguéis Vencerão No quinto dia útil De cada mês Sendo que Pagos Em atraso Sofrerão O acréscimo Dos juros Previstos Em lei E também Pode indicar Preceitos Ou normas Com valor Imperativo Por exemplo Não levarás Falso testemunho Não cobiçarás A mulher Do próximo Na linguagem Coloquial Ou seja No baixo Do dia a dia O futuro Do presente Simples É geralmente Substituído Por locuções Formadas Com o presente Do indicativo Do verbo Ir Mais O infinitivo Do verbo Principal Vou entrar Numa confeitaria E vou telefonar Para a mamãe Ninguém sabe Quando o mundo Vai acabar O futuro Do pretérito Ou seja O futuro Do passado O futuro Do passado Ele demonstra Ele denota Uma ação Futura Em relação A uma ação Que começou No passado Né Então por exemplo Quando eu digo De tinha O tinha Tinha Né Passado Certeza De que Jamais Demonstraria Sua inocência Então O futuro Do pretérito Ele também Pode indicar Ainda Uma hipótese Ou dúvida Em relação Ao fato De que Se fala Por exemplo Seria penoso Conciliar O sono Naquela situação E a ação Cuja realização É improvável Ou impossível Já que Está sujeita A certa condição Se os indícios Não fossem Todos contra mim Eu conseguiria Justificar Na forma coloquial Assim como Na linguagem Jornalística O futuro Do pretérito O futuro Do passado É usado No lugar Do imperativo Ou do presente Do indicativo Para demonstrar Uma coisa Mais polida Né Mais elegante Então quando você Fala assim Você me faria Um favor Né Ao invés de falar Por Faça-me Né No modo Imperativo E pediria Para me ouvirem Com atenção Em relação De falar assim Peço que me ouçam Né Muito obrigada Por uma participação Nos vemos Em nossa próxima aula E faremos Todos os exercícios Deste módulo Juntos Na aula de correção De exercícios Ok Um beijão Para vocês E até Um beijão